J.P. 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 O pessoal do meeting está entrando. A gente já vem ouvindo aí, dá um alô. Agora o pessoal que está no meu Insta aqui, pessoal, só um pouquinho que nós vamos tentar fazer por dois Insta diferentes aqui, esse bate-papo. J.P. J.P. Agora sim. Tranquilo? Beleza, e você? Tranquilo, bom demais. Deixa eu só ver, J.P., porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou com... Com o tablet na minha frente no Insta do meeting e estou aqui do meu lado já com o meu telefone no meu Insta particular também, para não fazer o pessoal ter que mudar muito. Bacana. Vou mudar, segurar aí mais uns minutinhos e esperar o pessoal entrar. Fechado. Se puder, a galera que está entrando no meu particular aqui, se alguém puder me dar um sinal, ver se está me ouvindo e principalmente se está ouvindo o J.P. aqui. Fala um pouco, J.P. Isso, é sempre bom fazer esse pedido aí para ver se está saindo o áudio bacana, se está dando para escutar tudo direitinho. O pessoal está ouvindo aí o J.P. O pessoal que está no meu Insta particular consegue ouvir o J.P. que está falando comigo aqui. Boa, Matheus. Quem estiver escutando, coloca um joinha aí só para a gente saber. O pessoal entrando agora ali. Aqui também. Vamos segurar um pouco, J.P. Parece que está tudo ok. Aí, a galera aqui está ouvindo. Está ouvindo legal. Bora lá começar um pouco esse bate-papo aqui. Só explicar então mais uma vez, tem mais pessoas entrando aqui no meu particular agora. Galera, eu estou aqui com o tablet no Instagram do Meeting do Futebol, que é um evento que eu ia participar nesse sábado, dia 28 de março. E acabou que nós tivemos que, por razões óbvias, como nós já falamos, inclusive no nosso vídeo aí, tivemos que mudar a data. Então, decidimos fazer essa live para tentar conciliar todo o público. Nós estamos com os dois, com três, o J.P. lá comigo aqui, através do Insta do Meeting e eu através do meu particular, para todo mundo poder participar. A ideia aqui, J.P., é bater um papo sobre o cenário do futebol, tudo o que está acontecendo. Tem muita gente, talvez a bola seja, junto com a política, J.P., um dos temas mais polêmicos e abordados aí hoje em dia, dentro desse cenário de saúde e economia. É uma grande curiosidade de todo mundo. Então, nós vamos aproveitando o gancho do evento e vamos falar um pouco sobre a repercussão, os reflexos, os efeitos futuros que o coronavírus pode causar dentro do mercado do futebol. A ideia aqui não é debater e levantar nenhum tipo de questão técnica, entrar no âmbito da saúde, abordar esses temas mais científicos, né? É mais bater um papo e tentar aclarar algumas dúvidas que as pessoas possam ter com relação ao mercado do futebol aí. O pessoal segue entrando. Vamos ver aqui. Olha lá. Começando a dar uma qualificada aqui. Olha, Janaína Xavier comparecendo, hein? Delon, grande Delon. Agora sim. Está bombando o empresário aqui, viu? O J.P. do outro lado aqui. O Rodriguinho também. Quero ver o Rodriguinho participando e batendo papo aí, viu? Com a gente, pessoal, do vídeo do evento. A ideia do evento, pessoal, não é... Era fazer um... O evento é muito mais abrangente do que isso. Até por isso eu vou tentar fugir um pouco da pauta do evento. A ideia lá é que vai acontecer esse evento aí lá na frente, né, J.P.? A ideia é falar sobre agenciamento e mais sobre a nossa atividade, que eu vou tentar fugir um pouquinho aqui para não estragar o nosso evento depois, né? Deixar o pessoal curioso aí. Com certeza. Não acabar com a pauta toda de uma vez, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, J.P. Fica, mano, então. Vamos começar. Pois é, Jean. Bater um papo aí, falar um pouquinho sobre esse efeito, né? Essa pandemia, ela afeta aí todos os setores, de todo mundo. Não adianta alguém falar, eu não estou sendo atingido. Todo mundo é atingido de alguma forma, seja mais direto ou indiretamente. E o futebol, ele não foge disso, né? O futebol é um esporte e muitas vezes ele é mais do que um esporte, só que ele é um negócio. Então, todos os negócios, quando acontece esse tipo de problema, né? E é um problema, assim, podemos dizer que raro, porque creio eu que pessoas da nossa idade, assim, para baixo, ninguém, eu acho, que viveu algo tão forte assim. Eu acho que é a primeira vez. E o futebol tem uma situação, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, ele tem uma situação muito interessante que ele tem dois lados. ele pode ser analisado como uma vítima, um negócio que está sendo impactado, que está sendo prejudicado pelo coronavírus, mas ele também pode ser utilizado como uma ferramenta para colaborar, para combater, para conscientizar as pessoas e para tentar combater aí esse problema também. Então, são esses dois lados aí e todo mundo que trabalha com futebol vai ter bastante trabalho pela frente. É, JP, acho que o importante agora, eu vou só atualizando a galera do lado de cá também, JP, às vezes, porque está entrando bastante coisa aqui, tá, pessoal? Nós estamos ouvindo também do meeting do futebol aqui, do meu tablet, e eu vou, vocês acho que estão ouvindo, é o JP que está batendo papo comigo, a ideia é falar sobre esse cenário do futebol diante do coronavírus. É, JP, eu acho que é assim, importante a gente esclarecer para o pessoal antes, o futebol é mais, como você falou, né? Também é negócio, é a paixão do mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, mas não deixa de ser um negócio. Mais um negócio que vai ser duramente afetado por essa crise que a gente vive, de saúde e com certeza que vai atingir a economia também. É, é importante a gente distinguir, que as pessoas entendam, é, da onde vêm as receitas no futebol, né? Não só brasileiro, mas no mundo inteiro. Os clubes têm várias frentes de fazer receita, várias fontes de renda, né? Então, a cota de televisão talvez seja uma das mais importantes, patrocínio, publicidade, nós temos lojas, grandes clubes, as grandes marcas, essas potências no mundo como um todo, vivem muito e arrecadam muito nas suas lojas, grande parte delas dentro do estádio. Então, quando o jogo está acontecendo, eles vendem muito, fazem uma arrecadação muito grande. É o público, né? A renda, o plano de sócio é uma outra fonte de renda muito forte que os clubes têm. Então, tudo isso vai ser duramente impactado. E mais uma fonte de renda que hoje representa 23% da arrecadação dos clubes é a venda de jogador. Então, nós que somos agentes, o nosso mercado vai ser duramente penalizado, impactado com tudo o que está acontecendo. Eu acredito que os clubes vão perder receita, vão ser castigados. Já estão perdendo, né? Na verdade, já estão perdendo. Veja, aí eu tenho um pouco de receio em dizer se já estão perdendo. Muitos clubes, algumas federações no mundo inteiro dependem de dinheiro de televisão e os campeonatos, principalmente do outro lado do mundo, nos outros continentes, já estavam acontecendo, já estavam mais da metade para o final. Esse, sim, pode estar sofrendo porque a verba de televisão já estava entrando. Nós aqui ainda não tivemos o início do campeonato brasileiro. Então, a cota de televisão, parte dela já poderia ter entrado, como já deve ter sido adiantado. Muitos clubes aqui vivem de uma forma até irresponsável, adiantando cota ano atrás de ano. Com certeza. Então, acredito que muitos já receberam e já gastaram. Então, você dizer que já estão sofrendo essa penalidade, eu acho que é um pouco... Eles já estão perdendo, assim, claro que está tudo muito no início, mas o fato de, por exemplo, já ter patrocinador cortando, encerrando contratos, eles já estão perdendo por parte também das bilheterias, querendo ou não. Então, é uma fonte que hoje em dia não é tão alta, assim, se comparado com cota de TV e tudo mais. Mas é, mas é aquele fonte que tem o plano de sócio forte, é uma fonte segura, é um mensal que entra e esse, sim, está sendo prejudicado. Por enquanto... Apesar de, no início do ano, ainda os estaduais não têm um apelo muito grande, né? Não tem. Por enquanto, essa perda ainda está sendo pequena, porque a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, até quando isso vai, se vai ter campeonato que vai ser totalmente paralisado, se vai ser suspenso, se continua depois. Então, cada campeonato aí está com um pensamento, por enquanto. Mas essa perda, ela inicia de forma gradativa e, infelizmente, a gente não tem como prever qual que é a proporção que ela vai tomar, enquanto o problema não tiver uma previsão de ser encerrado também, né? É, o que eu tenho para te dizer, assim, no futebol, como qualquer empresário hoje, ele tem que planejar três cenários, né? Aquela crise de curto prazo, a de médio prazo e a de longo prazo. A de curto prazo, infelizmente, todos nós empresários, não só do mundo da bola, mas em todos os segmentos, já estamos praticamente descartando. Eu acho que até isso, basta olhar para o lado e ver que os países afetados na Ásia, na Europa, nenhum deles conseguiu se livrar desse vírus num curto espaço de tempo. Então, o cenário a curto prazo, que é aquele que só dá uma machucada, vamos dizer assim, no clube, já foi afastado. A médio prazo, isso não machuca, isso fere. É diferente. Esse cenário ainda pode ser trabalhado pelos clubes, né? O grande problema, na minha visão, tá? Se essa pandemia durar num longo prazo, se ela durar bastante e os clubes não puderem, aí sim nós vamos ter uma fatalidade, ele não vai machucar nem fazer um pequeno dano, vai ser fatal para muitos clubes. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que já vai ser um grande divisor de águas entre os clubes medianos e os pequenos, essa distância que ela é grande vai aumentar, e entre os gigantes, as grandes potências e os médios, ou os grandes, simplesmente grandes, vai aumentar cada vez mais. Porque os clubes grandes, eles estão até preparados para enfrentar isso. Existem clubes brasileiros e até no exterior, bastante clubes já estão tomando algumas medidas, mas eles vão conseguir encarar esse problema, eles vão conseguir superar essa crise, se ela durar no médio prazo. Se atingir um longo prazo, é diferente. Então, aí você atinge o calendário do futebol, que é outro tema polêmico, que as pessoas adoram falar. Ele já não é muito organizado, né? Já não é muito organizada, galera, já não curte muito. Então, já ouvi muita gente debatendo, perguntando, você acha que o futebol brasileiro vai mudar, vai adequar, adaptar o calendário do futebol europeu? Está na hora de adaptar. Eu, particularmente, não acredito que essa seja a oportunidade para isso. Acho que precisa ser construído. Eu, Jean Franco, já vou começar a levantar polêmico, porque o Vinícius trabalha comigo, fala que eu sou um pouco polêmico, né, Vinícius? Mas já vou começar a levantar a primeira aqui. Eu, particularmente, Jean Franco, sou contra adaptar o nosso calendário ao calendário europeu. Se isso for acontecer, isso vai acontecer lá na frente e planejado. Não vai ser através do coronavírus. Você é contra também? Vamos se juntar. Eu sou contra porque o nosso calendário é totalmente adaptado à nossa cultura, à nossa questão geográfica. São vários fatores. Não pode ser analisado um fator ou outro só. É um conjunto de fatores. Não tem como você querer fazer a mesma proporção. É a mesma coisa de querer que a Libertadores se equipare à Champions League. Lá, os países da Europa, é tudo pequenininho, um do lado do outro. Agora, como você quer que um clube de São Paulo vai jogar lá no Canadá, numa Copa América totalmente globalizada, por exemplo? Imagina se fosse toda a América, e não só a América do Sul. É geográfico, é cultural. Tem toda uma razão de ser, né? A Europa tem o seu clima, tem a sua geografia totalmente diferenciada da nossa, tem o seu tamanho. Exatamente. O verão lá não é o nosso verão aqui. Então, eu quero ver você convencer o jogador brasileiro que ele vai jogar dia 24 de dezembro, porque tem liga que joga dia 24 de dezembro, tem liga que joga dia 31 de dezembro. Então, eu quero ver você convencer o jogador, que ao invés dele ir para o litoral brasileiro, curtir suas férias com 38 graus de calor, ele vai ter que jogar uma partida de futebol. Então, não é fácil. É totalmente... É um tema um pouco mais... Olha só, eu vou só interromper mais uma vez. Está entrando muita gente perguntando aqui se não vai ter tela dividida aqui. Meu amigo Gustavo Guedes. Gustavo, Cícero, Luviso, a galera qualificando. O pessoal, se quiser mandar aqui no meio também perguntas para a gente fomentar o debate, interessante. Aqui já estamos mandando bastante. Não vai ter tela dividida no meu celular, aqui no meu Insta particular, porque esse é um evento do Meeting do Futebol. Instagram do Meeting do Futebol MG. Se quiserem ver a tela compartilhada com o meu amigo JP, está aqui do lado. Quem não conseguir entrar no Insta deles, eu estou fazendo isso aqui para nos ouvir. Vai ficar um pouco monótono para vocês aí, que um debate nosso aqui vai ficar só com a minha cara. Pede a galera para ir migrando para o Meeting Futebol MG, que aí eles vão ver as duas telas. Vai entrando no Meeting Futebol MG, que vocês vão ver as duas telas aqui, pessoal. Está bom? Olha o Breno aí. Breno, o teu clube não está legal. O teu clube é um que vai sofrer depois, viu, meu amigo? Grava bem isso. Jean, e sobre isso que a gente estava falando, até mesmo o impacto do coronavírus nos clubes da Europa e nos clubes brasileiros, eu acho que até esse impacto acaba sendo diferente, entendeu? Porque eles têm uma preparação diferente da preparação dos clubes brasileiros. E aí não é nem um debate, uma disputa assim, qual time está mais certo, qual está errado. Não, são estruturas diferentes, em locais diferentes, com culturas diferentes. Então, esse impacto acaba sendo diferente também. Uma dúvida que eu tenho, queria até te perguntar isso, para saber a sua opinião. Você acha que realmente o coronavírus vai ter mais impacto para os clubes menores do que para os grandes? Porque, teoricamente, a economia vai afetar, eu acho que de forma mais pesada, os grandes clubes, pelo fato de eles dependerem mais das grandes torcidas, o sócio-torcedor dos grandes clubes é uma base gigante. A cota de TV de um grande clube também é uma base gigante. Já os clubes menores, eles já não têm tanto apoio assim. Então, tem hora que eu fico um pouco na dúvida. Será que eles não vão sentir menos o impacto pelo fato deles já não terem um apoio tão grande, uma economia tão fomentada ao redor deles? Na minha opinião, os grandes clubes estão preparados para enfrentar isso. Começo por aí. Os grandes clubes têm caixa, têm fluxo e já estão tomando algumas medidas. A gente já viu aí, ontem, o mais recente foi o Tottenham. É importante só um parênteses aqui, não misturem o que está acontecendo na Europa de muitos clubes já terem garantido a redução salarial, porque lá o clube é clube empresa. Tem legislação própria. É outra estrutura, né? É outra situação que a gente já vai levantar essa polêmica também sobre a redução do salário aqui. Então, assim, os grandes clubes, na minha opinião, eles têm poderio econômico. Têm força, primeiro, para superar essa crise e força para se reerguer pós-crise. Os clubes pequenos, eles não têm fluxo de caixa, eles não são, na sua essência, já não são organizados. E podem sofrer muito mais. O que eu acho? É importante a gente pensar o seguinte, passou toda essa fase, será que a prioridade, o trabalhador comum, o trabalhador que não trabalha, futebol aí, é um engenheiro, um arquiteto, é um advogado, seja lá um autônomo, seja lá a profissão que tiver, vai ser afetado pela crise de modo geral. Essa pessoa, quando passar a crise, vai ter como prioridade voltar ao estádio de futebol, vai ter como prioridade essa pessoa que cancelou um sócio torcedor. A prioridade vai ser voltar ao estádio e pagar o plano de sócio, será que vai ser uma prioridade? Então, esses clubes que vão sentir falta do sócio torcedor, na minha visão, são os pequenos e médios. Os médios também sempre, não são só os pequenos. Então, arrisco a dizer que muito clube pequeno fecha a porta. Hoje, em compensação, a gente tem que pensar no outro lado. Hoje, eu recebi um telefonema de um diretor de um clube da Série B aqui do Brasil, que ingressou há poucos anos na Série B, tinha tudo para ser considerado um clube pequeno, mas arrisco a dizer que é um dos mais organizados da Série B do Brasil e esse sim não vai ser tão afetado quanto os demais clubes. Já me comunicaram, inclusive, entraram em contato comigo para dizer que um atleta que eu tenho lá não vai sofrer com a redução do salário. Eles estão preparados para atravessar a crise sem reduzir o salário dos jogadores. Então, a gente precisa saber o que é clube pequeno, o que é clube grande, o que é clube médio. O tamanho só não quer dizer que esteja pronto com o orçamento. Então, eu acho que é importantíssimo que, independente do tamanho, os clubes que já se programaram com seus orçamentos e respeitam os seus orçamentos, esses sejam valorizados agora. O que eu não consigo aceitar, e vamos começar a esquentar aqui o clima, o que eu não consigo aceitar são clubes médios, pequenos, que anunciam numa semana que vão fazer a redução de 25% e suspensão dos contratos de direito de imagem e no dia seguinte anuncia a contração do jogador. No dia seguinte anuncia a renovação do jogador. Não faz sentido. Isso é um pouco incoerente. Você não tem condição de respeitar a crise, você não consegue atravessar a crise e depois você, ao mesmo tempo, suspende direito de imagem, você reduz em 25%, mas no dia seguinte você vem para a imprensa anunciar uma contradição, uma renovação. meu amigo André, Andrézão, não é esse clube não, irmão, e eu vou tentar não falar o nome do clube aqui, viu? O André é meu amigo aqui e hoje, Andrézão está bem, Andrézão, foi promovido, foi para a Chate, está bonito. O André me perguntou se é o CRB o clube, não, não é o CRB, vou poupar o nome dos clubes aqui, entendeu? Então, mas é uma realidade, né? Enquanto você tem os grandes clubes travando a sua, qualquer operação, alguns menores já estão anunciando renovação de contrato, estão anunciando contratações, claro, muitas vezes essas contratações podem ter acontecido antes da crise e o anúncio foi só para agora. Mas até o anúncio é um momento, até mesmo que tenha sido contratado antes, até o horário, o timing ali do anúncio também influencia muito, porque isso gera um, às vezes um anúncio que seria muito bem visto acaba sendo um anúncio, que é anúncio fora de hora, a gente está passando por um momento, até a hora de anunciar tem que ser planejado. Eu mesmo, essa frase é importante, eu mesmo finalizei uma transferência de um jogador sul-americano para o mercado brasileiro e fiquei 15 dias envolvido nessa operação, nós terminamos esse negócio uma semana antes de explodir esse negócio do coronavírus aqui no Brasil. E a questão burocrática, a troca de documentos, do TMS, tudo isso demorou, provocou um pouquinho mais e levou uma semaninha e aí junto com o pessoal da comunicação, nós chegamos à decisão que não valeria a pena comunicar isso agora, porque é o que você falou, você soltar isso agora, você soltar o time do negócio que você está fazendo no negócio em meio a essa pandemia toda, não cai bem. Se não cai bem para nós, imagine para um clube de futebol. Então eu acho que falta um pouco de sensibilidade nesse momento e também é importante distinguir os clubes oportunistas daqueles clubes realistas, porque tem bastante clube já aproveitando o coronavírus, efeito, nem chegou por aqui. É o Dani aí, grande Dani, do outro lado do mundo, como é que está aí, Miami? Com certeza. Tem, tem. A diferença é um... Assim, é muito... é muito... é muito diferente e pouco diferente a questão de oportunidade e oportunismo, né? Tem clubes e aí nem só clube, qualquer tipo de marca mesmo. Quando se trata de um tipo de campanha de ação social, tem alguns que eles fazem mais para se autopromover do que para ajudar, para colaborar. E aí pode ser um tiro no pé, pode ser uma situação onde você... a sua marca, em vez de ser valorizada, vai ser vista como oportunista. E isso acontece no futebol com o clube, com o atleta, com marcas que investem no esporte. Isso acontece com todo mundo que não souber... É, você não pode utilizar... Você não pode utilizar esse momento de crise para usar de bengala. Tem muito clube e aqui eu vou... vou fazer... vou, obviamente, poupar o nome dos clubes, mas a própria Série B, os clubes da Série B se reuniram recentemente e emitiram um comunicado e aqui tem bastante amigo trabalhando em clube, não tem nada... não estou individualizando para clube nenhum, é só um debate geral. Os clubes da Série B se reuniram e emitiram um comunicado dizendo que já vão segurar os 25%, reduzir em 25% e suspender os direitos de imagem dos jogadores. Meus amigos, acreditem, tem clube de Série B que está nove meses sem pagar direito de imagem? Pois é. Nove meses sem pagar direito de imagem. Aí agora que o coronavírus veio, então eles anunciam que vão suspender porque eles não têm condições de pagar o direito de imagem dos atletas. Quer dizer, não pode ser oportunista. E isso está acontecendo também até em relação ao patrocinador. Já tem patrocinador cancelando o contrato, já estava afim de cancelar, mas utilizando essa oportunidade também para cancelar o contrato, utilizando isso como justificativa. E um ponto também que eu reflito bastante é sobre os clubes menores, os clubes pequenos. Na verdade, tem muito clube grande, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa paralisação, quanto tempo vai ficar suspenso, quanto tempo vão ficar suspensos os campeonatos. Mas tem clube pequeno que ele vive de ficar três meses jogando e nove parados todo ano. Todo ano o clube pequeno joga ali o estadual e depois, às vezes, não se classificou para outros e o calendário dele já é reduzido mesmo. Luiz aí, Luiz Filho, LF, comentou algo interessante. De fato, o Azeite Royal foi uma das primeiras empresas que já anunciou o cancelamento dos patrocínios aqui no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo. Agora, o que pode acontecer muito mais é essa segunda situação que o Luiz comentou aí. Segurar negócios que estavam em andamento por precaução. Muito mais do que interromper, até eu acredito. Isso sim pode ser um prejuízo. Pausar e segurar. Isso acontece conosco também, Grande Tribela, isso acontece conosco também com as negociações que nós tínhamos em andamento para os clubes. As contratações também vai frear um pouquinho. voltando ao que você comentou lá dos clubes grandes. Hoje, inclusive, New York Times soltou uma matéria interessantíssima que a FIFA já anunciou que vai fazer um fundo de emergência, vai criar um fundo emergencial para dar suporte aos clubes e às federações, aos clubes diretamente em todo o mundo. Acredito eu que nós devemos ter, não é possível que seja diferente disso, que a gente vá ter um posicionamento da CBF também com relação a isso. Espero que sim. Quero acreditar que sim, não vou fazer juízo de valor antecipado, não adianta ficar só criticando nem a entidade, nem os clubes, porque, na verdade, você precisa aguardar. Tem que saber, tem que esperar. Todo mundo quer saber o calendário, o que vai acontecer com o calendário. Todo mundo quer saber a janela de transferência, os empresários, meus amigos aqui, pô, e a janela de transferência? A janela de transferência está totalmente interligada com o calendário. Vai sofrer impacto? Vai. O futebol brasileiro, nós tínhamos a entrada de jogadores estrangeiros até agora, e isso de abril, a primeira quinzena de abril. Vocês acham que vai acabar, vai fechar a janela na primeira quinzena de abril? Não tem a menor condição. Não. Vai se prorrogar. Agora, o calendário brasileiro vai sofrer alteração, o calendário europeu vai sofrer uma interrupção. Hoje, conversei com o clube português, também diretor do clube português, que já anunciou que a federação lá está trabalhando para jogar isso lá para frente. Então, o campeonato não acabou, mas ele precisa acabar. E se não acabar, como que você faz? É o que nós estamos sofrendo com os estaduais. Os campeonatos estaduais, sinto muito, acho eu, que não tem condição de terminar. Você não tem calendário, e é aí que a CBF precisa socorrer os clubes pequenos. Clubes de série D, clubes de série C, e aqueles clubes que nem calendário tem de nacional, mas tem essas copinhas muito famosas. Existe a Copa Federação Paulista, que é uma copa muito famosa, a Copa em Santa Catarina, também é uma competição importante. Esses clubes precisam do socorro da entidade nacional. E essa é uma preocupação, porque o calendário já é muito criticado, ele já é muito apertado, ele já é um calendário que quando você tem uma Copa América ou algum outro tipo de torneio que interrompe ele, você vê que ele já fica um pouco bagunçado. Agora, essa situação que é totalmente atípica, se quando o calendário pode ser planejado sem problema nenhum, sem nenhum tipo de pandemia ou coisa normal já rendem problemas, imagina agora que a gente não consegue saber quando isso vai terminar, quando isso vai acabar. Eu fico pensando muito nesse encavalamento de jogos, eu acho que realmente vão ter campeonatos que eles vão ter que ser concluídos da forma que começaram, porque senão vai ter campeonato de 2020 sendo disputado até 2021, de 2021 sendo disputado até 2021, e assim vai, a gente vai ficar sempre atrasado. e veja que engraçado, essa semana um treinador de um clube francês que me foge o nome, meus amigos aí que leram as notícias se puderem me ajudar, algum treinador de um clube francês já se manifestou no sentido de que é a hora da Europa adaptar o calendário deles ao nosso brasileiro, até porque nós vamos ter um Mundial 22 no Catar que vai se dar no fim do ano e o calendário precisa ser ajustado. Você veja que nós aqui pedimos tanto para a gente se ajustar a eles lá e já começa a surgir algum movimento para que eles lá adaptem ao nosso aqui. Então assim, as competições... Às vezes não é o nosso que está errado, né? Não adianta a gente ficar querendo ver a competição, discutir calendário, saber se tem que ter brasileiro. Delon, obrigado, André Vilas Boas, ele mesmo, foi ele que falou isso aí. Então assim, não adianta, vai ter brasileiro, a Copa do Brasil tem que acabar, não tem que acabar, o brasileiro volta para o mata-mata, campeonato estadual, vamos deixar esse debate para as entidades, para as federações. O que eu acho que precisa ter junto... Tiago Galhardo estava agora numa live do Inter Nacional e está qualificando aqui nossa live no Mínio. Aí, ó. É, Tiago. Então assim, eu acho que precisa ter tanto no nível da FIFA com as entidades nacionais, a CBF aqui no caso, com as federações locais. Essa sim, eu acho um pouco mais difícil, mas vamos ter que entender. Até nós, agentes, com os nossos atletas, nossos clientes, precisa ter bom senso. O bom senso precisa prevalecer. Tá certo? Eu acho que essa é a palavra do momento, na verdade. Bom senso, sensibilidade. É o momento exatamente do que eu ia falar. Sensibilidade, diálogo, muito importante. Os atletas, a gente, na grande maioria, é difícil do atleta, na sua grande maioria, entender alguns movimentos que acontecem ao redor do mundo, né? Mas é hora do... O nosso papel é esse. O nosso papel é sentar com o jogador, sentar com os atletas e explicar para eles que o mundo inteiro vai sofrer isso. O mundo inteiro, não é o futebol brasileiro. Aliás, aqui na minha, acaba de entrar um grande irmão meu da Colômbia, Alexandre Viveiros, dá-lhe papi. A Colômbia, importante, o Viveiros aqui, entrou e já me fez lembrar uma situação. A Colômbia, que também está numa situação ainda inicial e já paralisou o campeonato há muito tempo. A liga lá, a competição é através de uma liga, a liga de maior. A liga já manifestou que teve um prejuízo em 15, 20 dias de 20 milhões de dólares. Os clubes já não vão ter um repasse desse dinheiro. 20 milhões de dólares numa liga colombiana que é extremamente, é dura já economicamente, sofre muito mais que a liga brasileira. Aliás, é um grande celeiro de craques também, assim como o futebol brasileiro, mas vai sofrer. Então, todos os jogadores vão ter que sentar ao redor do mundo e entender essa situação. Vão ter que passar por... É, Jean, o momento, na verdade, o momento é de prejuízo. Isso é certo. Todo mundo vai ter algum tipo de prejuízo, seja pequeno, seja grande, algum tipo de prejuízo todo mundo vai ter. quando um clube sentar com um jogador, com um patrocinador, seja com quem for, vai ser uma espécie de divisão de prejuízos. Tipo, vamos arrumar uma forma de isso não ser tão ruim para você, nem ser tão ruim para mim, e a gente se ajudar nisso. Porque o problema está aí, o problema já existe. Não é um problema que pode ser mais evitado, ele pode ser combatido agora. que é o que a gente falou, vai ser o fatal, ou fatal, ou vai só ferir. Exatamente. O que é o caso de alguém já saiu machucado? É como você disse mesmo, é como se você estivesse ali com a faca entrando. Você vai escolher até que ponto que ela vai perfurar. Você vai ter... Tem a possibilidade ainda de reduzir esse impacto, de reduzir esse problema, e vai ser hora dos atletas entenderem os lados dos clubes, e dos clubes entenderem o lado dos atletas, dos patrocinadores também. Não pode ter prejuízo só para um lado, só para o outro. Os lados têm que se ajudar. Eles têm que colaborar um com o outro, porque o problema é de todo mundo. Não, sem dúvida. O pessoal está pedindo para a gente comentar um pouco mais sobre as janelas e transferência. Vamos lá, pessoal. Primeiro, acho que nem todo mundo é da área do futebol e nem todo mundo é a gente. Continua pedindo para o pessoal migrar do seu para cá, porque aí todo mundo consegue. Vou falar mais uma vez, o pessoal que está entrando aqui, Trivela, Vive, Davidson, Drink. Pessoal, eu estou ao vivo aqui fazendo a live do meu pessoal e do Meeting do Futebol MG. Se puderem migrar lá para o Meeting Futebol MG, vocês vão ver que a tela está dividida. Estou batendo papo com o amigo aqui, JP. Fica melhor do que vocês só me verem e escutando ele por aqui. Foi a forma que a gente encontrou para todo mundo participar. Então, sobre a janela. Janela de transferência. Ah, o Cedric, é você, Cedric. Pô, louco. Venha para o Meeting, Cedric. Então, assim, grande abraço, irmão. Então, assim, a janela de transferência é um momento que a FIFA determinou que as federações podem, ao seu bel prazer, escolher datas para os jogadores serem transferidos. A janela de transferência, basicamente, é isso. Está no regulamento de transferência, estatuto de transferência de jogadores da FIFA. é a janela mais quente que a gente diz de fim de temporada, que são 12 semanas, até um limite máximo de 12 semanas. E a intratemporada é aquela que você faz de quatro semanas. Então, é o período de janela de transferência. Óbvio que as janelas de transferência em todo o mundo vão sofrer alterações. Não tem como a janela da Europa, que é a mais quente agora, que está se aproximando de julho a agosto, são dois meses, 60 dias. Não tem como você fazer a sua janela acontecer nesse período. Na minha visão, o que pode implicar isso? Muitos clubes que já tinham negociações em andamento seguraram. Então, alguns contratos que estavam já meio que bastante alinhados seguraram. Tenho amigos e nós dentro da empresa fomos também atingidos por isso. Uma negociação que estava muito bem encaminhada e simplesmente travou, segurou e ninguém sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, nós temos a desvalorização da moeda, que é um argumento importantíssimo. Tudo depende do ponto de vista, JP, de onde você está vendo. Um clube europeu que queria já investir, vamos exemplificar, um contrato, queria investir um milhão de euros num jogador do meu amigo André Aladachato. Esse clube, um milhão de euros para ele, segue sendo um milhão de euros. Só que para um clube brasileiro receber esse um milhão de euros, que há dois meses atrás valia 4,2, 4,5, hoje esse valor já é muito mais atrativo. Certo ou não? A questão é, se entre que os clubes estão passando por essa dificuldade, será que o clube que queria investir um milhão, hoje ele vai colocar o mesmo milhão? Será que esse jogador que se desvalorizou... Provavelmente ele vai querer reduzir também. Ou será que ele até supervalorizou? Porque aquele clube que tem a sua situação econômica tranquila, ele pode supervalorizar o jogador nesse momento. Agora, o problema estão nos clubes menores, os clubes que precisam do dinheiro e o mercado sabe, vocês precisam entender, a informação corre solta, o mercado sabe qual é o clube que precisa de dinheiro, que tem uma economia um pouco delicada, e aí eles vão desvalorizar o produto de vocês, ou desvalorizar o jogador e aí o que valia um milhão, eles vão oferecer quinhentos e sabe, a situação... É a lei da oferta, é a lei da demanda, né? Exato. O que mais que dá pra gente falar do mercado? Ah, situações interessantes e curiosas, tem gente aí que está vendo e que está passando por essa situação, o recado já vai ser dado indiretamente aqui pra você, viu? Jogadores que têm contratos empréstimo por opção de compra, empréstimos com obrigação de compra, aquele empréstimo com prazo determinado em que no final da temporada o contrato acaba dia 31 de maio, a temporada não vai acabar 31 de maio e ele tinha que completar 60% dos jogos até 31 de maio. Esse cara não tem como completar 60% até 31 de maio. Acredito eu que a FIFA vai vir com uma determinação sugerindo que esses contratos sejam prorrogados pelo tempo que tiver pra finalizar a temporada, porque a FIFA trabalha muito com temporada, com temporada, né? Então, assim, contratos não tem data, só tem temporada. Então, o contrato de uma temporada ele vai ter que cumprir essa temporada. Se a temporada for até setembro e não até maio, o contrato vai ser estendido até o mês de setembro. Então, esses jogadores que já tinham, de repente, um pré-contrato com outro clube, como é que faz? O jogador tava emprestado pro clube, já tinha que voltar, o outro já tava negociado, tem opção de compra, tem obrigação de compra, tem jogador que tem renovação automática prevista se cumpre metas e aí vai conseguir cumprir a meta dentro desse período, não vai? Então, tudo isso vai surtir efeito, tudo isso vai ser atingido e os jogadores vão ser os primeiros a precisar entender o que de fato vai acontecer e se engajar também nisso, nessa recuperação de todos, porque senão não vai ter saída. Não, com certeza e esse fato também, igual você disse, a gente tava falando lá no início do debate, como que as coisas mudam, dependendo do ângulo que você enxerga, o que às vezes pode ser uma oportunidade pra um clube que tá fora, pra um clube que tem uma moeda valorizada nesse momento, pode ser um prejuízo ou até mesmo uma oportunidade também pra um clube que vai vender talvez pelo mesmo valor, mas a moeda vai valorizar muito mais o atleta. Então, são assim, são infinitas as possibilidades, é difícil de analisar o caso de uma forma ampla, porque cada caso é um caso mesmo, existem, igual você citou, existem diversas formas de negociação de atleta na janela, tem a renovação automática, tem a renovação de acordo com o que o clube quer, de acordo com o que a atleta quer, tem aqueles casos em que já tá definido que não vai ter renovação e quando acabar o atleta vai ser dispensado, então é muito complexo, esse assunto já é complexo, quando você ainda coloca uma situação que bagunça completamente o calendário, que bagunça as finanças dos clubes, que bagunça a economia mundial mesmo, aí o assunto fica mais complicado em um. É verdade, tem toda a razão, eu só quero fazer um parênteses aqui, Lucas Rangel, centroavantaço, nosso, trabalha com a gente, joga lá na Finlândia, ele é um grande exemplo, JP, daquilo que a gente tava falando sobre as temporadas, sobre o calendário, as pessoas acreditam que o calendário europeu a gente generaliza a Europa e quer trazer o Brasil, mas esquece que dentro da própria Europa existem calendários separados, o Rangel hoje deve estar treinando lá, o Rangel me corrija se eu tiver errado, abaixo de o que? 10 graus negativo? Como é que você faz pra ter uma competição com esse clima? Como é que você faz pra ajustar? Então a própria temporada dele lá na Finlândia não é igual dos grandes centros, né? É a questão que eu disse, não adianta a gente pensar simplesmente, ah, esse modelo de negócio funciona lá na Europa, então vamos pegar esse modelo e aplicar aqui. Não é só assim que tem que ser definido, existe uma geografia, existe uma cultura, existe todo um processo mesmo que deve ser analisado em vários fatores, até mesmo o impacto do coronavírus, volto a repetir, ele vai ser diferente em cada área do mundo, ele vai ser diferente em cada clube, em cada liga, às vezes um atleta em determinada região vai ser atingido de uma forma e outra região de outra, então tudo é muito variável, entendeu? O planeta, assim, o Brasil já é gigante, às vezes o que acontece na parte norte do país já é totalmente diferente do que acontece na parte sul, agora você imagina mundialmente falando. O Bernardo Bassos está perguntando aqui para nós seguindo o ditado de fazer do limão uma limonada, quais tipos de boas oportunidades para os clubes vocês enxergam dentro de pós-crise de corona? Bernardo, na minha visão, os efeitos, porque tudo isso que a gente está falando ainda são, para mim, são os reflexos do coronavírus, não são os efeitos, o efeito vai vir lá na frente e esses efeitos ainda são muito incertos. Minha opinião, a gente já falou um pouquinho sobre isso, oportunidade, não sei se já está muito claro o que vai dar para a gente criar, eu acho, eu vejo assim, muito mais, é um caso de força maior, a força maior e o caso fortuito, que a gente usa muito no direito isso, são fatos imprevisíveis, você não pode querer que um clube obedeça seu orçamento, vamos tirar como exemplo que agora os clubes vão obedecer seus orçamentos, porque viram se acontecer uma pandemia, eles não vão ter condição de atravessar essa crise por três, quatro meses. Ora, ninguém vai conseguir sentar no início do ano e dizer, pessoal, vamos segurar nosso orçamento em 25%, em 40% a menos aqui, que pode acontecer uma pandemia, isso não tem condições, então o que nós estamos atravessando, na verdade, é um caso de força maior, ninguém está preparado para isso, mas eu acho sim que fica uma lição para os clubes, tentar respeitar seus orçamentos, eu acho que efeito negativo vai vir muito mais do que efeito positivo, oportunidade... Eu acho que um efeito positivo e que eu já estou enxergando, já estou enxergando isso, não só nos clubes, mas em atletas, em qualquer tipo de instituição esportiva, é a questão do digital e do online mesmo. Muitos clubes, eles não davam tanto valor para esse ambiente, que agora é um ambiente muito importante, é um ambiente... Bem observado. que ainda pode se tentar fortalecer ali a comunicação, o marketing, criar produtos digitais rentáveis, então esse ambiente que muitas vezes não é tão valorizado por alguns clubes, atletas e marcas que investem no esporte, desta vez ele está sendo uma... É como se fosse uma única saída ali nesse momento de distanciamento social, então pode ser que a partir disso os clubes comecem a enxergar que esse é um ambiente que ele não tem fronteira, ele não tem limite e ele pode ser sim um ambiente totalmente utilizado principalmente para gerar crises e para ter grandes ações com poucos recursos. É, veja ali, Fernandinha Reis comentou exatamente isso, adaptação às novas realidades. Veja, Fernanda, até eu, dentro da minha empresa, estou adaptando. É curioso que hoje mesmo eu falava com o pessoal do escritório, nós temos... Eu moro aqui no Rio de Janeiro com uma série de escritórios aqui, nós temos outro núcleo do escritório em Curitiba e temos também pessoas em Porto Alegre e em Minas Gerais, em Viçosa, interior de Minas. E nós dificilmente nos encontramos todos juntos para fazer reuniões, para fazer debates, então a gente sempre se vira como pode. E já faz uma semana que todo dia de manhã nós fazemos a nossa reunião por videoconferência, algo que a gente nem nos dias normais estava fazendo. Então nós estamos nos adaptando de uma forma forçada e que provavelmente nós falamos isso hoje e a gente vai carregar isso lá para frente. Então cada um vai se adaptando, como a Fernanda mencionou ali, se adaptando à nova realidade. As oportunidades ainda não estão claras. Óbvio que enquanto muitos choram, outros se aproveitam das oportunidades e vão fazendo o seu ganha-pão também. Quem está feliz da vida é o pessoal que está fazendo álcool gel nesse momento. Alguém está feliz. Então assim, talvez eles estejam se adaptando muito mais rápido do que nós nesse momento. Mas vai ser necessário que os clubes, você tocou num assunto muito importante, essa era digital, os clubes ainda não se atentaram quantas oportunidades isso pode gerar. Eu acredito que fontes e receitas novas. Agora só a questão de orçamento, de dinheiro, os clubes não têm realmente muito o que fazer no seu dia a dia, a não ser o que já devem fazer na normalidade que é respeitar seus orçamentos. Com certeza. e essa parte do online ainda é interessante que muitos clubes até se aproximaram mais dos torcedores e atletas também por conta desse problema. Porque muitas vezes quando não tinha essa questão de ter que ficar em casa de campeonato paralisado, às vezes não ficaram tão próximos. Agora eles se comunicam mais, eles se comunicam e interagem mais com seus públicos também e até geram ações até criativas também. Então, tudo, claro que traz muito mais prejuízos, problemas, mas de tudo sempre tem um aprendizado. Toda dificuldade ali a gente sempre tem um aprendizado também. Eu só sou um pouco, eu não sou muito otimista com relação a esses aprendizados, porque assim, esses dias eu estava lembrando que nós passamos em 2018, nós atravessamos por uma greve enorme dos caminhoneiros. e na época muitas cidades sofreram muito com o abastecimento de comida dos mercados, de gasolina e tudo mais. Gerou-se filas em mercado, acabava a comida e tudo mais. E na época o que mais se falava era em pensar no próximo, era em solidariedade, vamos aproveitar esse momento de lição para aproveitar e utilizar isso para o futuro. Dois anos depois a gente vem iniciando uma crise gigantesca, uma pandemia e os mercados seguem com as pessoas pensando em si próprios, seguem com as pessoas enxergam o carrinho, seguem pensando em... Então assim, a lição da greve dos caminhoneiros que durou muito tempo já não serviu em nada, então eu já fico um pouco com o pé atrás. É, não, essa questão do aprendizado, realmente quando se trata de pensar mais no próximo, isso realmente é complicado, realmente o pessoal fala muito isso durante a crise, mas depois volta tudo ao normal. O aprendizado que eu digo é mesmo que na hora da dificuldade você tem que se virar, você tem que arrumar uma outra forma de fazer a roda andar, de se virar. E aí pode ser que nessa oportunidade de se virar, coisas novas vão ser aprendidas para o futuro, como exemplo essa parte online, essa parte digital mesmo, que muitos não valorizavam e pode ser que a parte de agora eles valorizem mais, né? É, você sabe que até para o teu conhecimento, JP, as partes, as negociações, as transferências dos atletas hoje ela é toda digitalizada, né? Então, assim, se tem alguém que deu um passo à frente de todos os outros e os clubes talvez tenham ficado um pouco para trás nisso, foi justamente a nossa entidade maior, a FIFA, lá atrás, implementando TMS, fazendo as coisas acontecerem, tudo digital, tudo eletrônico, isso ajudou muito os empresários aí, os amigos, sabem muito bem disso, o quanto facilitou nossa vida. Hoje, você fechar uma operação no último dia, no último minuto de janela de transferência, é possível, porque basta um clique dos dois clubes para dar um matching, que a gente chama lá no TMS, é fundamental. Então, acho que os clubes começaram a ver isso, mas as oportunidades que você falou estão surgindo aí. Eu quero só abordar um tema aqui que o Gustavo, nosso grande desagraço do Paraná Clube, Gustavo está aqui na minha individual, fez uma pergunta interessante sobre a categoria de base. se eu acho que a Copa São Paulo pode sofrer problemas de data, se acontecer, por exemplo, um adiamento e o limite de idade pode ser alterado. Muito bem lembrado, porque nós temos competições de base que tem limite de idade. Se você altera o calendário e joga para frente, de repente, a idade pode ser alterada. Eu não acredito nisso. Tem atleta que não vai poder jogar mais, né? Não vai poder jogar. Acho eu que as competições de base do ano que vem vão ser mantidas, principalmente a Copa São Paulo, porque não deve chegar o efeito até lá e se for alterado os calendários, vão ser alterados os calendários de cima, não de baixo. Uma coisa que eu acho, sim, que a base vai sofrer legal vai ser no efeito que a gente está falando no pós, no passar aí dessa crise. Eu acredito que até mesmo os grandes clubes que têm condições de atravessar essa crise, quando voltar à sua normalidade, os clubes terão que dar prioridade ao profissional. Os clubes terão que honrar uns compromissos no profissional, terão que fazer investimento no profissional e aí vem a pergunta, será que eles vão conseguir dar atenção devida para o profissional e para a base? Vão preterir a categoria de base? Eu acredito que, infelizmente, a categoria de base vai acabar sofrendo um pouquinho e nos clubes médios e pequenos, esses sim vão sentir bastante dificuldade porque não tem condição de você sustentar a base profissional no mesmo nível dentro da forma equilibrada, né? Isso é até uma dúvida minha, será, da mesma forma que a categoria de base pode sofrer até mais, você acredita que o futebol feminino, os clubes aí foram obrigados a criar estruturas de futebol feminino também para poder disputar libertadores? Você acha que eles também podem, essas equipes totalmente voltadas para o futebol feminino, podem sofrer ainda mais também? O que você pensa sobre isso, Jean? Eu acho que sim, eu sinceramente acredito que sim, isso tudo nós vamos ter que aguardar, acredito que mais um pouco de tempo aí, a FIFA vai se manifestar essa semana, eu acredito que não vai passar dessa semana até sexta-feira, a FIFA deve se manifestar com relação a calendários e janelas de transferência e todos os sistemas, e aí a FIFA vai ter que tirar algumas obrigações que ela mesma impôs, e o futebol feminino é uma delas, né? Junto das federações locais, as entidades nacionais. eu acho que você obrigar que os clubes tenham futebol feminino ou obrigar que os clubes tomem qualquer medida para obedecer alguma regra, alguma norma que eles mesmo impuseram lá atrás, dentro de orçamento tão limitado, é complicado, só que a gente não pode deixar o plano de fomentar o futebol feminino também tão apagado nesse momento. Então assim, se eu acabei de falar que eu acho que a categoria de base dos clubes profissionais vai acabar ficando em segundo plano, você imagina o futebol feminino. É um erro, tem alternativa? Acredito que tem, mas volta a dizer, a gente precisa esperar uma, a gente precisa esperar uma orientação da FIFA para dizer o que ela vai, para ver o que ela vai nos dizer com relação a calendário, janela de transferência, ao efeito do futebol feminino. São muitos problemas para serem resolvidos de uma hora para a outra, São muitos problemas. Veja, por isso, mas ela não pode demorar muito mais. Nós temos a nossa janela interna, eu falei isso aqui agora, que deveria em tese encerrar agora no início do mês de abril. Não tem como essa janela, não tem possibilidade nenhuma dela encerrar agora. Então assim, o mais importante é que ela tome as medidas necessárias, que essa notícia que o New York Times solta hoje, dizendo esse fundo emergencial que a FIFA vai investir pesado nos clubes para auxiliar que isso se torne realidade e com a máxima audiência possível, para inclusive estimular as entidades nacionais. A CBF não pode ficar mais inerte esperando ver o que vai acontecer. Ela pode ficar inerte com relação ao calendário, ela pode esperar ver o que vai fazer com o Campeonato Brasileiro, com o Copa do Brasil, Série B, Série C, Série D, mas ela não pode ficar inerte esperando socorrer os clubes menores. Está aqui, agora eu vou ter que mencionar isso aqui, meu amigo, eu não posso deixar de passar em branco. Sérgio Malusselli, esse é meu pai do futebol, presidente do Londrina, gestor do Londrina Futebol Clube, esse esporte clube, né Sérgio? Esse sim é um grande gestor que vai se habilitar. Você é do Sul, Gia? Você é do Sul? Eu sou de Curitiba, eu sou de Curitiba. Sérgio está com muito, Sérgio não vai sentir porque esse tem muito, ele não vai sentir, esse é dos clubes que eu te falei que não vão sentir o efeito, entendeu? Então assim, se a FIFA vem com esse fundo emergencial, eu acredito que a CBF, não vai ficar inerte e não vai tomar uma previdência para também socorrer os clubes pequenos aí. É, porque querendo ou não, a FIFA não vai conseguir abraçar tudo, né? Ela vai dar ali uma orientação geral e aí as confederações vão ter que se adaptar à sua região, se adaptar ao seu potencial ali, ao seu campeonato, à sua liga e tentar adaptar as orientações da FIFA ao seu campeonato, né? Porque os campeonatos também são muito diferentes, nem todo campeonato pode ter as mesmas adaptações, porque os campeonatos às vezes têm tamanhos diferentes, quantidade de clubes diferentes, importâncias diferentes, então tudo isso vai ser bem complexo. A parte mais complicada, ao meu ver, é que a gente não sabe até quando isso vai, não é uma situação, assim, o futebol, muitas vezes, quando a gente tem tudo definido, ainda assim, o futebol ainda posterga muito um planejamento bem efetuado, eu fico pensando nessa situação que é difícil até de se planejar quando você não tem uma data final ali, você não tem uma data para acabar, quando a pandemia vai acabar, quando tudo vai se normalizar, ninguém ainda sabe, então para mim, essa é uma... O que que é normalizar? Aí que está. Porque a gente pode até normalizar o aspecto social, você pode acabar aí com o lockdown aí que está na moda, você pode acabar com o isolamento, todo mundo abre comércio, abre shopping e volta à normalidade. O futebol não vai voltar à normalidade tão rápido, tem mercado que vai sentir, vai levar 5, 6, 7 anos para se recuperar. Mercado vendedor, principalmente o mercado consumidor. E não podemos esquecer... A consequência é muito pior, a consequência é muito pior do que o que acontece no momento. Porque depois que nós passamos pela questão da saúde, vem a questão da economia e a questão da economia é muito complexa e essa questão da desvalorização do dinheiro, da nossa moeda, ela vai pegar pesado e não é só da nossa. Hoje mesmo eu falava com um grande amigo, um agente turco, que me lembrou 3 anos atrás quando nós fizemos uma operação com a Turquia, os valores do contrato que nós fizemos e é o mesmo contrato de hoje para o de 3 anos atrás, esse valor, vamos colocar lá que o euro estava 4,5, 5 para 1 na época que nós fizemos. Hoje já está em 7,5 para 1. Então, ou seja, um clube que investiu 100 mil euros, vamos colocar aqui exemplificativo, 100 mil euros num atleta há 3 anos atrás por um contrato de 3 anos para frente seguindo 100 mil euros, que ele acreditava no orçamento que poderia custar 500, 550 mil, hoje já vai custar 750. Então, esses mercados vão se sentir pesados, não tem condição de consumir, são mercados que acabam devendo para banco e dever para banco entra meu amigo Márcio Bittencourt nesse momento que trabalhou em banco inclusive e sabe disso, dever para banco não é fácil, então você pagar banco é delicado, não tem mais como juntadinha. Esses mercados intermediários e o nosso mercado também, os meus amigos agentes que estão entrando aí e falando com a gente, o nosso mercado, os empresários, os agentes também vão sofrer, também vão sofrer. Então, assim, meu braço esquerdo, Vinícius Crevelaro me lembra que a live vai cair em 5 minutos, 6 minutos para dar. Sim, é o tempo máximo é uma hora, aqui no Instagram o tempo máximo é uma hora. Cara, foi o que nós falamos, o bate-papo é muito bom, é um tema que desperta interesse para todo mundo e a gente gosta de falar de futebol, de janela transferência, tem muita coisa para falar, tem a questão da redução dos salários, tem uma grande briga que vai entrar para frente que é a questão do direito de imagem, esse sim vai pegar pesado também, os clubes já estão querendo colocar as asinhas de fora, eu tenho uma visão um pouco polêmica também, mas enfim, isso quem sabe fica para uma próxima até para o nosso evento do Meeting do Futebol aí, que espero, né JP, que a gente consiga fazer esse evento o mais breve possível. Com certeza. Gia, aproveitando aí antes de encerrar aqui a live, só falar com o pessoal que eu criei um documento, na verdade, um PDF, com algumas ações, na verdade, para inspirar atletas, clubes e marcas que investem no esporte, para inspirar esse pessoal aí do esporte que está passando por essa dificuldade a criar ações, a criar soluções nesse momento tão difícil. então quem quiser baixar esse PDF totalmente gratuito é só ir no meu Instagram, JP Saraiva, e clicar lá no link da bio e baixar esse PDF, que foi um material que eu criei na última semana, e seguir também os conteúdos do Arroba Brand Bola, que é o meu projeto de marketing totalmente voltado para o futebol. Ótimo, excelente. O pessoal aqui já mandou o joinha ali, todo mundo ouviu aí. Tá bom, meu amigo, é isso. Obrigado pela oportunidade. O pessoal do meeting aí, o pessoal do evento também está de olho em nós aí, obrigado pela oportunidade. É um debate bastante interessante e acho que a gente precisa nesse momento, como a gente falou, serenidade, debate, sentar com calma, compreensão. Exatamente. E ver se realmente o pessoal consegue ter um pouquinho desse espírito de solidariedade aí que eu acho que vai ser bastante diferente. e todo mundo junto vai conseguir sair dessa. Vai sim. Felipe Lopes, arroba força.se, é exato, é o Twitter da minha empresa. O meu Twitter, eu sou um pouco twitteiro, tá, galera? Se quiser, tem bastante informação ali que eu descubro as informações e já jogo direto no meu Twitter. Me acham por ali, é jampetruzelo, não lembro de cabeça, jampetruzzi, algo assim, tá bom? E meu Instagram também está aqui, jampetruzelo, o pessoal ali já está mandando. Beleza, galera? É isso, obrigado aí pelo bate-papo e valeu pela... O pessoal interagindo, o Rodriguinho gosta, né? Muito obrigado aí, muito obrigado pela oportunidade também ao pessoal do Meeting Futebol, muito obrigado, Jean, espero que o evento aconteça em breve aí para a gente poder trocar uma ideia e poder passar mais um conteúdo de forma física dessa vez. vamos sim, estou à disposição sempre. Valeu o pessoal aqui do Meeting, valeu o pessoal aqui da minha... Valeu. ...meu particular aqui. Valeu, abraço a todos. Até. Valeu, abração, Jean. Até mais. E aí Obrigado.